O Nordeste do Brasil segue com um tempo muito seco por causa desse céu mais aberto, não temos nuvens carregadas no Nordeste, nos próximos cinco dias não chove e de 24 a 29 de outubro a gente vê uma chuva fraca e isolada apenas no sul da Bahia. A grande fronteira agrícola que é o Mato Piba aqui vai seguir com um tempo seco pelo menos até o início de dezembro. Mato Piba